Música Fala Alex, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Thiago Miranha E hoje trazendo aqui o meu segundo vídeo, o segundo vídeo também de jamangas E troquei o nome do Batman pro Miranha, porque Marvel é melhor que DC Não vai dar treta Eu vou entrar aqui no Goldenote, mano Vai ser ferrado Vitor Vai tomar banho Jurei, mano Por quê? É de boa net, mano Isso aqui, o Blisky, nem sei, só cliquei O Miranha não pode ser laranja não, mano Tem que ser laranja mesmo Aí, rapaziada Olha aqui, olha que Tiagão, velho Charazão meu aí, galera Eu quero ser o impostor Rolô No último episódio, não consegui mostrar o impostor pra vocês Agora eu vou poder Qual que é a mesma? Aqui Ah, os caras, velho Ai, ai Já vou botar skip É um cia� Eu tô fazendo isso que os caras votam Nem falam porquê que chama É o Ciano Vim lá, caramba É o Ciano Sem nenhuma prova O que a gente usou? Eu. É o Sino, coitado do Sino. Eu tava fazendo isso aqui na cafeteria. E quem disse que isso é o problema? O Samuel vazou. Mas não, deixa eu te avançar. Ela votou duas vezes, pessoal. Olha lá, velho, olha lá. Maria Sainte votou. Maria Sainte votou. Não, não tem como ter duas vezes. Falta só o Crazy Phil ali, velho. Vai logo. Nossa, que cara chato, velho. Ele não vai, mano. Olha isso. Eu esqueci de silenciar os meus contatos. mas eu tô imitando de boa. Tá bom? O Rony agora vai demorar 20 segundos pra eu conseguir fazer. ah, vai tomar banho, mano. para com isso, mano. Para com isso, mano. Ok, preto. Beleza, vocês aí perdem. Ah lá, mano, do nada, a mina vota em mim, velho. Por que que ela votou em mim, mano? Ela tá certa, mas não importa. ela não deixou nem terminar a primeira task, velho. Lembrando que quando a gente é o impostor, não conseguimos fazer as tasks. Nossa, você sabe. Vigimos aí que completamos a task e vamos pra cá. Ó, o Thiagão se vinha aqui, ó. Só falta apertar a merda do botão. Ok, vem aqui, ó. Passou o cartão. Vai ter. O que é que esse botão de sabotagem faz? Não sei. E agora tem um no reator que tá na hora de matar alguém, mano. Porque o jogo tá ficando chato. É, porque eu vou bater alguém, entendeu? Vou procurar alguém. E aí, aleatório aqui mesmo. E aqui. Você quer apertar o botão de novo, você quer apertar o botão escurido. Vai amagreir. Tá muito bem. Tá muito bem. Tá muito bem. Apertar o botão, mas ninguém viu o Greg morrendo. Apertar o botão, mas ninguém viu o Greg morrendo. não é, mano. Não é, mano. Não é, velho. Eu vou botar nesse Thiago aqui, mano. Cara trouxa. Eu não vou morrer, mas acho que porque eu votei no Thiago ali. Espero que eu não morra. Não vou morrer. Eu vou ir pra lá, velho. Agora que eles vão achar o corpo do negócio ali. E eu vou estar com o Blisky, tá ligado? Não sei se o corpo sobe depois que a gente... É, depois que a gente fez os negócios lá, não sei. Depois que a gente... Ah, depois que eles apertaram o botão, não sei se o corpo sobe. Mas vamos aí. Fingimos que fizemos a task. Vou entrar aqui pra ver se tem alguém. par building. Parfunding. Parathy. Parada, parada. Parada, parada. E aí, vim. O que você é? Laranja mesmo. Amém, eu... Tchau de novo Só que agora no resto E eu nunca me perdendo Fazer o que? Eu vou sair dessa sala Eu não curti realmente essa sala Achei meio chata Como é que eu ganhei? Não, perdi, perdi Perdi, os caras ganharam Vamos sair dessa sala Vamos curtir Conseguimos Conseguimos E... O chão E aí, eu estou com as mesias que é direto para o chão Tu posso gravar ali assim? Tu posso me explicar isso? Tu posso me explicar isso? Tu posso te mostrar o que é isso? Tu não sei se eu gostaria O melhor é o que é isso? O que é isso? É, então vamos morrer Isso aqui é pesado Isso aqui parece ser difícil Eu não sei o que é mais agarrado Mas é muito mais agarrado Eu não sei o que é que eu posso ir Ai, caramba O que que adianta? Tive que dar um pausa aí, galera E acabou que morreu o Ciano O Ciano não, quem morreu É, sim, o Ciano morreu Quem? Não sabemos Pô, mano, mas olha isso aqui, velho Ah, mano Hen Caribbean Então estamos acabados Eu vou despedir Por um bolso Por um cross Pô, como não? Roteche vazou Aqui caiu Saiu Nossa, velho Saiu muita gente Mas aqui caiu também Todo mundo saiu Todo mundo saiu Todo mundo saiu Você sobrou quatro pessoas E dei rodas que saiu Agora tem muita tese que eu vou fazer E eu fico, olha aí Isso aqui demora pra caramba Porra do céu, demora demais E aí, volta Olha isso, velho É possível isso O amarelo, velho Eu não recordo Nossa, mano, os caras Nossa, meu Deus Só falta em esquina Só falta em esquina Manos Não pode consertar Assim, não apertei sem querer Eu consertei a luz Nossa, que raiva Os caras estão discutindo o negócio da luz E não estou discutindo E não estou discutindo Quem me matou Caramba Não falo mais nada Depois dessa Não falo mais Não falo mais Só não Vou botar no amarelo Só não Só não Então vocês descobriram Nossa Vou botar no amarelo aí Não certo Ainda bem Vai o amarelo O cara não vota O cara não sabe que perdeu já Enquanto o amarelo não vota Eu vou me despedir de vocês Agradeço aí Por mais esse vídeo Clica no gostei Se você gostou Compartilhe Inscreva-se no canal Isso vai ajudar bastante E é isso Próximo episódio aí Vocês escolhem aí Do que vocês querem Que eu faça vídeo O papaganda E é isso É isso pessoal Um abraço E um aviso Claro que é coisa Let's get it on it Visita Harry Bentham Spela liter Dota Puxa por os beck Não é muito só Detri leque Visita Harry Bentham Spela liter Dota Aos beckas